Gabriel dos Santos Fala tio Chico, tudo na paz? Tudo beleza? Gabriel aqui de Salvador Esse dia não deu pra acompanhar a sua live Mas eu assisti o vídeo que você postou hoje mais cedo Sobre a questão de comprar moto no cartão de crédito E aí eu só vou reforçar um pouquinho Fazendo uma pequena observação Como por exemplo, eu hoje Eu tenho o valor da moto no cartão de crédito Só que eu também me enganei Como eu fiz um cotamento na Yamaha e na Honda Sendo que as motos que eu ia pegar Uma Big Trail, uma Lander E a outra seria uma XRE Eles só parcelam de 12 vezes Então eu achei que eu poderia pegar o cartão Parcelar, sei lá, de 30 vezes O juros vai ser mais ou menos ali É mais barato do que no financiamento Com sócio nem pensar Só que nessa questão de 12 vezes No caso da XRE mesmo Ficou 21 mil no cartão Parcelar de 12 vezes Então a parcela vai tipo pra 1750 reais O que é um absurdo Sabe? É tipo assim, não tem como Não tem como você pagar O que é uma parcela falsa Porque você ainda vai botar um seguro E o seguro você vai botar mais quanto de seguro Você sabe? Então você vai estar pagando Tipo mais ou menos 2 mil reais Por mês Então é só um atento Para o pessoal que estiver pensando Em pegar um cartão de crédito Ter essa observação Que é tipo, não é só ter o cartão de crédito Você também tem que ter um planejamento E aí no mínimo ter metade da entrada Ou ter uma boa parte Para essa parcela reduzir Esse valor da parcela reduzir Isso Está entendendo? Isso Gabriel É isso que eu ia dizer para você O valor ficou alto Porque você está dando uma entrada baixa Para valer a pena Você dividir no cartão de crédito Você tem que dar no mínimo 50% de entrada Não adianta dar 30% 20% Para ficar uma prestação desse absurdo É porque você provavelmente fez uma simulação Dando 20% Não vai rolar, cara Tem que ser 50% Por exemplo A XRE está 30 mil Deve estar nessa faixa de 30 mil Você tem que dar 15 De entrada 15 Você vai dividir os 15 pau No cartão E vai ficar Caro Geralmente a galera está dando 70% de entrada Dividindo os 30% no cartão Aí fica legal Não é fácil, cara Mas é isso aí Deixa eu botar outro comentário dele Então, Chico Eu apaguei as outras mensagens Para poder consertar Na verdade Então, qual moto É que eu poderia pegar? Porque até então Minha opção é A Crosser Que é a mais barata Depois vem a XRE E depois vem a Lander Sabe? Isso no caso Eu pensando em pegar zero Só que os valores Estão muito absurdos Então, eu tenho muito limite No crédito Só que eu não tenho Dinheiro à vista Não tenho entrada Então, não adianta Não adianta Então, eu consigo comprar Uma Lander Mas eu também não tenho Como manter uma parcela Não Sabe? Então, o que o senhor Acho que eu deveria fazer? E tirando essas três opções A Crosser A XRE E a Lander Eu particularmente Gosto muito mais da XRE A 190 Eu achei o modelo 2022 Dela preta Eu achei sensacional Mas tirando esse modelo Teria alguma outra Mais barata Mais custo-benefício Pra mim Sendo que eu tenho 1,95 de altura Sabe? Eu sei que essas três São maiorzinhas Fica muito mais confortável Mas tirando o conforto Um pouco de lado Qual eu poderia pegar Mais barato? Sabe? Mais ou menos ali No valor Tipo assim De 10 De 10 até 15 mil Sabe? Mais ou menos esse valor E pelas motos Estão muito caras Estou pensando em pegar Usada Então, o que o senhor Me aconselha? Tipo, tirando a Crosser Fiz a RE E Lander Qual outra moto eu pegaria? Gabriel Primeira coisa Que eu quero te dizer Não compre nada Tá? Se você não tem dinheiro Pra dar de entrada Não compre nada Esquece isso Você está Você está tendo a ilusão De ter um cartão de crédito Com limite E você vai se encalacrar Se você não tem dinheiro Pra dar de entrada Você vai contar Com o seu cartão de crédito Pra seu limite Primeiro que você vai pagar Uma prestação muito alta No cartão de crédito Isso pode ser Uma arapuca, velho Se você não conseguir Ainda juntar dinheiro Então eu deduzo Eu vou deduzir, tá? É dedução E eu vou Você Vou tomar aqui Uma liberdade E não se ofenda Mas assim Se você não teve Por favor Não se ofenda, tá? Gabriel Eu vou deduzir aqui Mas é tipo Um puxãozinho de orelha Se você não teve Capacidade de juntar dinheiro Pra poder comprar sua moto Não teve organização financeira E disciplina Eu tô deduzindo, tá? Mas é Meio que um Um puxãozinho de orelha Pra você Acordar um pouco Pra realidade Como se eu Tivesse sendo Seu tio Literalmente Lhe dando esse puxãozinho De orelha Se você Não teve Condição E disciplina financeira Pra guardar dinheiro Pra comprar uma moto O que você quer comprar No cartão? Acorda pra vida, Gabriel Primeiro É um ditado Que é First things first As coisas Primordiais Em primeiro lugar As prioridades Em primeiro lugar O que é prioridade Pra você? Então você tem que Juntar dinheiro, cara Você não tem dinheiro? Queta o fofo Junta dinheiro Esquece Você pode ter Um cartão De um milhão de reais Mas será que você tem Poder pra pagar A prestação? Eu acredito Que não Se você já tá Assustado com o valor Da prestação De mil e poucos reais Você já tá pensando Em pegar uma moto De dez De quinze Você vai continuar Tendo a prestação alta, cara Esquece isso Não existe Comprar veículo Novo Ou usado Sem entrada Não existe, cara É uma furada Eu já fiz isso Foi a pior coisa Que eu fiz na minha vida Eu prefiro andar a pé Ou de bicicleta Do que eu entrar Num financiamento Ou até mesmo A compra de um cartão de crédito Porque é ilusão, cara É ilusão Você tá se iludindo Com um limite alto Do cartão de crédito Que você tem É ilusão, cara É uma ilusão Eu tenho um monte De cartão de crédito Aqui em casa E eu só uso dois Eu tenho um monte De cartão Que eu não pago Anuidade Eu só uso dois Um Eu tenho um limite alto Que é pra comprar coisas De valor maior E um outro Que eu faço tudo Compro pão Pão Boto gasolina E tal E eu tenho Eu tenho controle Total sobre os dois Mas eu nunca me garanto Nos dois Porque cartão de crédito É uma arapuca Se você não tem Disciplina financeira E conta com aquele crédito ali Ele pode lhe engolir E você entrar numa bola de neve Que você tá lascado Eu já passei por isso Quando eu era mais jovem Eu não tinha disciplina financeira Eu me lasquei, velho Entrei numa dívida No cartão de crédito Que eu só consegui me livrar Depois de dois anos E ainda tive que negociar E só depois de muitos anos Já com 30 anos de idade Que eu consegui ter controle Dos meus gastos Com o cartão de crédito Hoje eu posso ter um cartão de crédito Sem limite Que eu não vou Fazer bobagem Porque eu já tenho disciplina financeira E pra você Descobrir se você tem disciplina financeira Gabriel É se você sabe guardar dinheiro Se você sabe guardar dinheiro Você tem disciplina financeira E eu tô vendo que você não Você não tem dinheiro pra comprar Não tem dinheiro pra dar entrada Você não tem disciplina financeira E eu juro De novo eu estou sendo Preconceituoso Tendo um preconceito E você pode ser Um cara super Educado financeiramente Disciplinado Mas você não tem dinheiro, velho Você quer o que? Você não tem dinheiro pra dar de entrada, filho Não existe Almoço não é grátis Então, a primeira coisa Que eu quero te dizer, Gabriel Como um tio Que tá ali dizendo isso Pra você acordar E eu espero que você entenda isso Da melhor forma Eu tô falando isso com todo carinho Mas com um pouco Muita grosseria também Junta dinheiro Junta dinheiro, rapaz Junta dinheiro Faz mais 12 meses aí Juntando dinheiro Junta, 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 junta Junta, 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 junta Quando você tiver 50% de entrada Aí você usa seu cartão de crédito Que tem um limite bom, cara Mas não é o momento De você comprar nada Não é Junta dinheiro Tenha 50% pra você dar Numa moto Você hoje Você tem vento Cartão de crédito É vento Se você não tiver dinheiro Pra dar de entrada Numa moto No mínimo 50% Não é 20 nem 30 A concessionária Quando eles dizem Ah, você pode dar a entrada De 20, 30% Era pouca, cara Era pouca Você vai pagar uns juros alto Sua prestação Vai lá pra estratosfera E você vai acabar Se enrolando Com essa prestação Você tem que ter 50% no mínimo Qual o ideal, tio Chico? 70% 50% no mínimo E o ideal 70% Você vai pegar os 30 Ou 50 ou 30% E vai dividindo O cartão de crédito Aí sim Você vai ver assim Poxa Agora eu posso comprar Até uma Lander Eu não vou te dizer Qual moto que você vai comprar Que você pode comprar Cara Eu tenho até uma ideia De uma moto Mas eu não vou, cara Sabe por que? Você não tem dinheiro Na mão ainda Entendeu, Gabriel? Eu tô te falando De uma forma muito dura Mas eu tenho certeza, cara Que se você pegar Começar agora Baixa o aplicativo Da Nubank Que eu tenho aqui Na descrição Bota aqui Na descrição Clique Se você tiver no celular Toca no título Dessa live Vai descer a descrição Vai até lá Desce um pouquinho Você vai ver Dois links de convite Do Nubank E do Banco Inter Você vai tocar lá Você vai baixar Os aplicativos Você vai poder guardar Seu dinheiro Bota 20% No mínimo Todo mês Do seu salário Ou dos seus ganhos 20% Coloca lá no Nubank Ou no Banco Inter Deixa rendendo 20% No mínimo Todo mês Até você ter 50% Do valor da moto Que você quer Pode ser Lander Pode ser XRE Pode ser Crosser Pode ser XRE 190 Quando você alcançar 50% De entrada No mínimo Que o ideal São 70 Aí a gente conversa De novo Aí você vem aqui E me pergunta Pô Tio Chico Eu tenho aqui 50% de entrada Pra moto mais barata Que é uma Crosser Que no caso É a Crosser E aí O que eu faço Tio Chico Aí eu vou dizer Cara Você vai pegar Teu cartão de crédito Que tem um bom limite E vai dar E vai dar o 50% E dividindo O cartão de crédito Você vai ver Que as prestações Vão ficar muito mais Acessíveis Pra você Você vai estar Mais suave Vai pagar Porque você agora Tá assustado Com a prestação De quase 2 mil reais E você falou Acho que você falou Muito bem Do valor De outras coisas Envolvidas Seguro Manutenção Preventiva Porque toda moto nova Você tem que pagar As manutenções Preventivas Não é barato É 300 400 contos Pra você continuar Na garantia Tudo isso Que eu tô falando É uma coisa chamada Educação financeira E pra você ter Educação financeira Você tem que ter disciplina Cara E outra coisa Disciplina E paciência Que não adianta Apressado Come cru E come cru E come mal Valeu Gabriel Junta essa grana Cara Tem vários relatos De inscritos meus Aqui no canal Que seguraram Por 12 meses 24 meses Seguraram As pontas Eu sei Que não é fácil Mas os caras Seguraram Conseguiram Algum dinheiro Ou porque Durante o ano Trabalhou E conseguiu Uma renda extra Foi lá juntando Quando chegou No final do ano O cara chegou E deu a entrada Comprou Dividiu no cartão E você tem ainda A vantagem Gabriel De ter um cartão Com limite alto Então você vai Poder comprar Sua moto Te garanto Segura as pontas Junta o dinheiro Bota nessas Fintechs Nubank O Banco Inter Junta o dinheiro Por 12 meses No mínimo Bota aí 20% Dos seus ganhos Do seu salário Que quer que seja No mínimo Junta o dinheiro Quando você tiver 50% Você vai poder Comprar sua moto Te garanto Um beijo Do seu salário 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 Legenda por Sônia Ruberti